Olá pessoal, vamos para mais um Sabores da Terra e hoje iremos preparar com muito carinho para vocês um bobó de camarão. Deixa eu logo lhe falar, com a mesma receita você não precisa fazer só bobó de camarão. Usando 750 gramas de frango você poderá fazer o mesmo procedimento com 750 gramas de peito de frango. Mas vamos lá para o nosso bobó de camarão. Gente, como eu sempre falei, tudo precisa de um bom caldo. Então eu comprei 1,250 gramas de camarão com casca, tá? Para a gente fazer o caldo da cabeça, das cascas. Lembrando que precisamos lavar muito bem o camarão e tirarmos as, vamos falar, tripinhas, né? Vamos lá. Vamos colocar as cabeças para refogar com o alho, com a cebola. Um pouquinho, uma pitada de sal. Lembrando que o camarão como vem do mar, a gente precisa tomar muito cuidado com o sal. Umas pimentinhas vermelhas, pimentinhas pretas do reino, que já está aqui em grão. E vamos refogar. Ele vai ficando amarelado, né? Um pouquinho de azeite de dendê. Bem pouquinho de coentro. O porquê, pessoal? Iremos fazer o caldo. O coentro tem que ficar bem disfarçado, pois várias pessoas não gostam, né? E depois do caldo pronto e a moqueca pronto, picaremos o coentro e colocamos à parte. A pessoa que gostar, coloque em seu prato. Olha. Olá, estamos no Fratelli Restaurante, onde temos nossas comidas maravilhosas, nossas massas artesanais, né? E o molho com puro tomate. O Fratelli Restaurante está aberto a toda a população. Não precisa ser hóspede do hotel, tá? Aguardo vocês para experimentar nossas massas e as carnes especiais. Bom, pessoal, já está aqui quase, né? Olha, bem douradinho. Dá para ver bem, Caco? Agora iremos colocar a água para fazer o caldo. Vamos deixar ferver. Depois da fervura, uns 10, 15 minutos, para pegar bastante o sabor. Enquanto esse procedimento está sendo preparado, iremos colocar a mandioca a cozinhar. Eu já gosto de colocar sempre na água, já fervendo, para adiantar o procedimento. Tampar de 20 a 30 minutos. Aqui, enquanto aguardamos a mandioca e o refogado, iremos fazer o nosso camarão. Para essa receita, nós vamos utilizar 1 kg de camarão limpo. Por isso que eu comprei 1,250 kg, ok? 1 kg de camarão limpo. 1,5 kg de mandioca. Alho, 3 dentes para o caldo. 2 dentes para o refogado. Cebola. 1,5 pimentão vermelho. 1 tomate. 1,5 pimenta. Dedo de moça, se estiver grande. Para o refogado. Por quê? Já temos as pimentas aqui, já temos o azeite de dendê, né? Agora, vamos preparar. Vocês lembram que eu ensinei tirar essa parte branca do pimentão? Para a gente não ficar lembrando dele, né? Ou também, ele fica um pouco ácido. Então, vamos tirar toda a parte branca. Cortar o pimentão em cubinhos. A cebola também em cubinhos. E vamos refogar nosso camarão nessa panela de barro. Que vai ficar um sabor todo especial. Se você não tem uma em sua casa, poderá fazer numa panela normal. De preferência, funda. Vamos picando tudo bem, uniforme, né? E quadradinhos pequenos. Colocando o azeite de dendê. Um pouquinho. Para a receita, gente, eu uso a média de duas colheres, tá bom? Uma colher aqui e uma colher aqui. Esse aroma do pimentão deixa a muqueca maravilhosa. O bobó, desculpa, é que eu tava pensando em fazer muqueca hoje. Vamos lá, cebola. E vamos deixar até dar uma boa derretida em tudo isso. Colocando primeiro a cebola. Cebola e o alho, né? A cebola já ficou amarelinha, por causa do azeite de dendê. Gente, vamos colocar o tomate. Eu, como é o bobó, eu coloco o tomate por inteiro. Não tiro a semente. Só tiro esse cabinho. Olha o aroma delicioso do dendê. Vamos colocar o tomate. O pimentão. Essa muqueca, com um quilo de camarão e meio quilo de mandioca, serve seis pessoas. Nosso acompanhamento de um arroz. Pode ser um arroz normal, um arroz de coco, que é maravilhoso. Gente, lembrando, tirar sempre a semente da pimenta, tá bom? Antes de picar. Hoje teremos um convidado muito especial, o Wagner, do Armazém de Baco. Que vocês vão conhecer essa pessoa maravilhosa, que tem empreendimento aqui em Avaré, né? Que a gente precisa mostrar todas as nossas pessoas, porque o lugar lá também é sensacional. Gente, aqui tá sendo refogado, olha. Estamos puxando no dendê. Podemos dar aquela amassadinha, pra ele virar realmente um caldo, né? O nosso caldo está maravilhoso. Olha pra vocês verem. Já ferveu o tempo suficiente. Vamos coar, reservar o caldo, tá? Nós não iremos usar o caldo da mandioca, tá bom? Nós vamos usar o caldo do camarão, ou se você fizer, o caldo de frango. Vamos colocar a mandioca no liquidificador. Não, peraí. Vamos colocar a mandioca para bater. Vamos pegar o caldo, colocar aqui. Iremos bater. Duas xícaras do caldo. Este restante de caldo, pessoal, congela em potinhos. Com esse caldo, você poderá fazer um risoto maravilhoso, um refogado de camarão pra você pôr numa torta. Esse caldo tem muita utilidade. Então, o que sobrar, não desperdice. Como eu falei, todo risoto tem que ter um bom caldo, todo bobó tem que ter um bom caldo, toda muqueca um bom caldo. Então, reservamos, tá ok? Gente, é bem rapidinho. A gente vai mexendo, vamos olhando. E aí, já está pronto, porque a mandioca está muito cozida. Vamos colocar no nosso refogado de camarão. Olha, gente, o ponto da nossa mandioca, né? Aqui o nosso refogado maravilhoso. Vamos pegar os camarões, colocar, deixar dourado. Lembrando que o camarão não pode ter um cozimento muito prolongado, senão ele fica rígido, tá? Então, vamos colocar. Quando ele estiver começando a dourar, já está bom. Ficando douradinho, iremos colocar o caldo da mandioca. E mexer. Essa panela dá todo o sabor especial. Vamos deixar o nosso coentro picadinho. Pessoal, é assim. Eu já até dou preferência pra vocês, né? Deixarem o coentro separado, que eu, pessoalmente, o coentro é uma das ervas, dentre todas, que eu menos aprecio. Então, eu prefiro colocar moderadamente e à parte. Mas vamos ter, se o nosso convidado quiser colocar. Já, já vocês vão conhecer o Wagner. Gente, olha o ponto do camarão. Está douradinho, né? Então, agora é a hora da gente colocar o nosso caldo. E colocando aos poucos, mexendo. E mais uns 5, 10 minutos pra ele incorporar o camarão, o sabor. Já está pronto para servir nosso convidado, que por sinal, acabou de chegar. Olha que bonito. Daqui 5 minutinhos, iremos comer. Colocamos a mandioca. E aos poucos, colocamos o leite de coco. Um vidrinho de leite de coco, para dar esse sabor maravilhoso da moqueca. Depois do comercial, voltamos já já com o nosso convidado e o nosso bobó delicioso prontinho. Agora é só ferver. Tchau, 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 tchau.